Fala galera, beleza? Aqui é o Luiz de novo, mais uma vez, em nome da Investe Um Tempo. Dessa vez eu não tô no meu local de filmagem, porque eu tô em São Paulo, na casa que eu morava antes, na casa dos meus pais, e tô aqui de férias, mas não posso deixar de gravar pra vocês. Então tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês, mesmo estando de férias. Bom, e o vídeo de hoje é sobre os três melhores aplicativos, na minha opinião, é claro, pra controle de investimento. Então eu vou citar cada um deles e vou falar vantagens e desvantagens de cada um deles, pra você ter uma noção de qual vai ser melhor pra você usar, ou qual você vai preferir de acordo com as vantagens e desvantagens. Então vamos lá. O primeiro aplicativo é o Meus Dividendos. E ele não é um aplicativo de celular, então já começa aí com uma desvantagem, você não vai poder usar ele quando você estiver mexendo no seu smartphone, no seu celular, porque ele é um aplicativo que só tem opção pra computador, ou seja, ele é um site, na verdade. Bom, a primeira vantagem dos meus dividendos é que ele já lista os dividendos que você tem pra receber e coloca numa listinha ali do lado da tela, pra você já saber o que você vai receber de certeza. E ele ordena e soma tudo pra mostrar quanto você vai receber em tal mês. Ele já coloca meses futuros, inclusive. Eu tenho proventos que eu tenho pra receber em 2020, mas já estão listados lá no Meus Dividendos, porque foram aprovados a distribuição. E, além disso, ele tem uma página que ajuda na declaração de imposto de renda, que contém CNPJ e algumas informações das empresas, inclusive a sua posição em cada uma delas no ano que você tem que declarar. Então, é uma mão na roda pra quem quer ajuda pra declarar imposto de renda, mas é bom você ter sua própria forma de conferir, pra não ficar dependendo somente do site, porque eles mesmos dizem que não é pra basear imposto de renda somente no site deles. E você tem que basear nas suas informações da corretora e tudo mais. Bom, o segundo aplicativo é o famoso Kinvo App. E o Kinvo, diferente do Meus Dividendos, tem aplicativo pra celular. Então, já é uma mão na roda pra você usar apenas pelo seu celular e não precisar ter que ligar o computador pra ver seus investimentos, pra ver o andamento e a rentabilidade deles. Outra vantagem do Kinvo App é que ele tem a rentabilidade cotizada. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa é uma rentabilidade mais real, que é utilizada por fundos de investimento e tudo mais. porque ele não leva em consideração apenas o preço médio das ações, que nem o Meus Dividendos. Ele leva em consideração, além disso, intervalos de tempo diferentes e aportes que você fez durante esse período. E as desvantagens que eu tenho pro Kinvo é a questão de que o acesso ao Kinvo Web, que é pelo computador, só é disponível pra assinantes. Então, essa é uma desvantagem que eu vejo. E a outra desvantagem é que, diferente dos meus dividendos, o Kinvo não lista proventos que foram aprovados futuros. Ele só lista os dividendos que você recebeu até o momento. Então, essa é uma questão que, teoricamente, não vai fazer muita diferença, mas eu gosto de ver os proventos que eu vou receber futuramente, pra ter uma noção de quanto vai entrar, pra eu poder investir mais ou não. E outra coisa que você pode considerar uma vantagem, que eu pulei, mas eu vou falar agora, que você pode considerar ou não, mas é que o Kinvo, você pode separar suas ações, seus investimentos por corretora. Então, o Meus Dividendos não tem essa opção. E eu acho que pode ser uma vantagem, mas pra declaração de imposto de renda e esse tipo de coisa, mais formal, não é necessário você declarar em qual corretora tá sem investimento. Você precisa apenas declarar quantas ações você tem e o preço que você pagou por elas. Bom, e por último, nós temos o aplicativo do Trade Map. E o Trade Map é um dos que eu considero mais completos na questão de controle de investimentos. Não só isso, mas ele também tem, que é uma das vantagens, que ele tem a parte de notícias e fatos relevantes que as empresas soltam, pra você ficar atento ao mercado, atento às notícias, atento ao que tá acontecendo com cada empresa. Então, o Trade Map, assim que sai uma notícia, assim que sai um fato relevante, ele já solta o documento no aplicativo e aparece notificação pra você. Então, você sabe das notícias assim que elas são divulgadas pro público. Outra vantagem é que o Trade Map, além de ter a rentabilidade por preço médio, assim como meus dividendos, na parte, no Trade Map web, que é acessível pra todo mundo, pelo menos era até pouco tempo, ele também tem a rentabilidade cotizada. Então, ele tem uma mistura do Kinvo com o meus dividendos e isso torna ele um app que eu considero mais completo. Além das notícias, além da rentabilidade cotizada e controle de carteira que você tem no Kinvo e no meus dividendos, o Trade Map, ele tem informações financeiras da empresa. E nenhum dos outros dois aplicativos apresentam essa funcionalidade. E eu acho muito importante pra você acompanhar o lucro, acompanhar as margens da empresa, acompanhar os acionistas que investem nela ou que não investem, os fundos que investem na empresa ou não. Então, é um ponto legal pra você ficar ligado na empresa que você está investindo. E a única desvantagem que eu vejo pro Trade Map é que ele não lista proventos futuros, que nem os meus dividendos, pelo menos não na versão do celular. Na versão do web, eu acho que ele lista, mas não por ação. Ele lista os proventos que você recebeu naquele mês. Bom, então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu, já deixa o seu like aí embaixo. Compartilha com o seu amigo pra ele ficar atento com esses apps que ajudam você a investir melhor. E é isso aí. Tamo junto. Valeu e tchau, tchau. Tchau.